O vídeo mostra a confusão do lado de fora do Aeroporto Internacional de Goiânia. Olha só! Olha lá! Olha! Olha! A briga foi entre taxistas e alguns motoristas e teria começado por causa da presença desses motoristas, que segundo os taxistas são clandestinos no local. Os homens que aparecem no vídeo agredindo o taxista foram identificados e levados para a central de flagrantes, mas já foram soltos. Quem fez o vídeo foi o taxista Hugo Vitor. Ele trabalha no aeroporto de Goiânia há quatro anos e diz que o problema deles não é com o motorista por aplicativo, e sim com os clandestinos. A nossa briga não é com o pessoal do Uber. A nossa briga é com o transporte clandestino. Porque o nosso relacionamento, de fato, com o Uber e o 99, é um relacionamento até agradável, se diz. E eles nos ajudam aqui. Os motoristas clandestinos não têm nenhuma ligação com aplicativos e nem dão qualquer segurança para o passageiro. Alguns apenas colocam um pequeno adesivo no carro e se passam por motoristas credenciados. Pegar um carro clandestino é um risco para o passageiro, porque ele não sabe quem é o motorista e nem a procedência do veículo. A confusão envolvendo taxistas e motoristas clandestinos não é uma exclusividade do aeroporto da capital. O problema também acontece no terminal rodoviário de Goiânia, onde vira e mexe, tem briga envolvendo os dois lados. Quem trabalha no transporte de passageiros reclama da falta de fiscalização dos órgãos responsáveis. Nós corremos atrás dos órgãos competentes, registramos ofício e eles vêm um, dois dias, mas assim que eles saem também, o pessoal do clandestino volta. Então está difícil de trabalhar aqui. Tanto no aeroporto quanto na rodoviária, a presença desses motoristas clandestinos é algo fácil de ser flagrado. Eles não saem desses locais e nem se preocupam com a fiscalização. A nossa equipe esteve no aeroporto, mas não viu ninguém fiscalizando. O que traz a esses motoristas clandestinos a certeza de que podem continuar aqui. Flagramos um desses motoristas deixando o aeroporto assim que notou a presença da nossa equipe. Para tentar encontrar uma solução para o problema, o presidente da Associação dos Motoristas de Táxis de Goiânia e também da Associação de Motoristas por Aplicativo se reuniram com a Polícia Militar. Eles querem mais fiscalização e também a presença dos policiais nos locais para evitar que o pior aconteça. A gente veio aqui para procurar uma solução para a segurança do aeroporto em si. Porque esse trabalho que os clandestinos fazem lá está inibindo tanto os motoristas de táxis como os motoristas de aplicativo e gerando uma insegurança no aeroporto. O decreto municipal diz o seguinte, motorista de aplicativo é aquele que atende as chamadas pelas plataformas. Eles não estão fazendo esse trabalho pelas plataformas, por isso que é considerado como clandestino. Já foram parados, já foram presos e contornam e voltam para o mesmo lugar. Pedro veio de São Paulo e sempre que chega a um aeroporto faz questão de procurar um táxi ou carros por aplicativos, que sejam devidamente credenciados. Por fora não, por fora é muito arriscado. Não compensa? Não, não vale a pena, né? O comportamento do Pedro deveria ser o mesmo de todos os passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional de Goiânia. Mas nem todos têm o mesmo cuidado.